Fabricada em Pacheco, na Argentina, chega ao Brasil a nova Volkswagen Amarok com motor 3.0 turbo diesel e 258 cavalos de potência. Veja! Aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 7,4 segundos e velocidade máxima de 190 km por hora limitada eletronicamente. Esses são os novos números da nova Volkswagen Amarok, que agora vem com motor 3.0 V6 TDI turbo diesel de 258 cavalos de potência. A Amarok é fabricada na planta de General Pacheco, na Argentina, e as primeiras unidades da picape média mais potente do país desembarcam nas concessionárias da marca nas próximas semanas. Para conseguir extrair potência extra, a Volkswagen realizou um trabalho sobre o moderno motor 3.0 V6 TDI, que já equipava a picape. Com a nova calibração da central eletrônica, o propulsor passou dos 225 para 258 cavalos, um ganho significativo de 33 cavalos, ou 15%, entregues entre 3.250 e 4.000 rotações por minuto. Juntamente com este ganho de potência, o torque foi elevado significativamente, passando de 56,1 para impressionantes 59,1 kgfm, o que representa um incremento de 5%. Esta força está totalmente à disposição do motorista, entre 1.400 e 3.000 rotações por minuto, garantindo robustez de sobra a todo momento. Outra importante novidade em termos de performance é a função overbush, que permite durante 10 segundos que o motorista tenha um incremento de 14 cavalos, elevando a potência total da Amarok para 272 cavalos. Esta função está disponível quando a picape roda entre 50 e 120 km por hora. Este recurso é ideal para uma ultrapassagem e subida com uma caçamba lotada, por exemplo. Depois de utilizada, a função overbush volta e está disponível após apenas 5 segundos de intervalo. Atrelado a este moderno e agora revigorado motor 3.0 V6 turbo diesel, continua a eficiente transmissão automática de 8 marchas, que também passou por uma recalibração para adequação aos novos padrões de potência e torque. A transmissão entrega trocas suaves e praticamente imperceptíveis, garantindo não apenas máximo conforto aos ocupantes, mas também elevada eficiência energética. Este câmbio permite ainda trocas manuais pela alavanca ou pelas aletas, shift pedals, atrás do volante. Assim como a transmissão automática, a tração integral 4Motion foi mantida, garantindo capacidade e segurança máxima, especialmente em situações fora de estrada, como em pisos de terra, cascalho ou muito acidentados. Legenda Adriana Zanotto